E aí, pessoal? Este vídeo é um recorte da live transmitida no dia 15 de nove de 2020 no site roxinho barra muralcientífico. Eu não posso falar o nome do site, sinto muito, porque ele é concorrente do YouTube, mas eu acho que vocês sabem de qual site eu tô falando, né? Aquele que as pessoas fazem lives, jogando e etc. Eu pretendo começar a fazer lives regulares por lá, então me siga lá, barra muralcientífico, ou nas redes sociais pra ser informado quando uma live nova for rolar. Me diga também o que você achou desse formato de vídeo aqui, porque se ele tiver uma recepção boa, isso vai me permitir aumentar muito mais a produção do canal e a quantidade de vídeos que eu trago pra cá, porque é muito mais fácil fazer um recorte de uma live do que fazer um vídeo do zero. Então, me diga o que vocês acharam, se vocês gostaram de ter esse tipo de formato de vídeo como complemento aos vídeos normais do canal. Eu não vou parar de fazer vídeos mais tradicionais, fiquem tranquilos, mas me digam o que vocês acharam. Muito obrigado e vamos ao vídeo. Como funciona a ciência? Eu tenho um vídeo sobre isso lá no Nunca Vi Um Cientista, pra quem quiser dar uma olhada. Mas, resumindo bastante, quem é reconhecido como cientista no Brasil são os professores universitários. Eles são contratados como professores pesquisadores e são eles que, de fato, vão ensinar você... Perdão, são eles que, de fato, tocam as pesquisas. Só que não são eles que botam a mão na massa e fazem a pesquisa acontecer. Quem faz a pesquisa é o estudante de pós-graduação ou de iniciação científica, que daí é um estudante de graduação fazendo iniciação científica. O pesquisador-chefe, ele é só o coordenador da pesquisa, o que é muito importante, óbvio. O orientador é quem vai te dar as instruções, é quem vai te ensinar a boa parte das técnicas, ou deveria ser, né? É o pesquisador contratado que vai, de fato, orientar a pesquisa. Mas, quem vai pegar a célula, pegar o animal, ou chegar no paciente, administrar o tratamento, ou fazer o experimento, coletar o resultado, escrever o artigo, é o aluno de pós-graduação. O cientista bruto é o aluno de pós-graduação. E é por isso que, no mestrado e no doutorado, e na iniciação científica também, na verdade, você recebe uma bolsa pra tocar o seu projeto de pós-graduação. Essa bolsa é o salário do pesquisador. Ele não é simplesmente uma bolsa pra fazer o pesquisador, pra manter o pesquisador na universidade, por exemplo. Ele é, de fato, o salário que esse pesquisador recebe de filhos da mãe, pelo trabalho que ele tá desenvolvendo. Porque pesquisa de pós-graduação é trabalho, não é estudo. É muito mais trabalho do que estudo. Ok, deu certo. E é por isso que a gente, da área de ciência e divulgação científica, ficamos tão revoltados quando a gente vê político tentando fazer corte de bolsa. Porque você tá cortando o salário e, muitas vezes, suspendendo o salário, demitindo pesquisadores que dependem desse salário pra sobreviver e pra tocar a sua pesquisa. E quando você corta uma bolsa de pós-graduação, é pior ainda, porque você tá condenando esse pesquisador, muitas vezes, a voltar pra casa dele e seguir um outro rumo na vida e abandonar essa pesquisa. O que significa que todo o dinheiro que você gastou naquela pesquisa até agora foi desperdiçado. Foi pra nada. Então, é muito importante a gente começar a fazer as pessoas entenderem que bolsa de pesquisador de pós-graduação é salário. É literalmente o que eu uso pra pagar minhas contas, comprar minha comida e sustentar a minha vida. E quando você mexe com isso, você tá efetivamente mexendo direto no salário de uma classe de trabalhadores que já não tem praticamente nenhum direito. Você sabia que pesquisador não tem férias? Pois é. Por lei, a gente não tem direito a férias. Obviamente, cada pesquisador vai, cada aluno de pós-graduação, vai conversar com seu chefe, com seu orientador e tentar chegar num acordo. mas se minha orientadora quiser que eu não tenha férias, ela consegue. Por sorte, eu tenho uma orientadora ótima, mas nem todo mundo tem essa sorte. Então, é muito importante a gente ter essa conscientização. Deixa eu só ver, rapidão. Aqui, beleza. A gente ter essa conscientização do papel do cientista do pesquisador de pós-graduação e da bolsa de pós-graduação no nosso universo. no nosso mundo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no Mural Científico. O Mural ainda é um canal pequeno e a gente precisa dar sua ajuda para poder crescer e alcançar mais pessoas. Além disso, você pode apoiar o Mural Científico financeiramente comprando produtos na Amazon através do nosso link afiliado aqui na descrição do vídeo. Compre o que você quiser através do nosso link e você vai ajudar o Mural Científico. Se você me permite uma recomendação, eu recomendaria você dar uma olhada no Amazon Prime, que é o pacote de benefícios da Amazon que inclui, entre outras coisas, o Amazon Prime Video. O link também vai estar aqui na descrição. Você tem 30 dias de graça. Se você simplesmente começar os seus 30 dias, você já ajuda o Mural Científico. Muito obrigado e até a próxima.